Gente, aqui quem tá falando é o Dudu e Deck de Epica, beleza, e a gente vai fazer um vídeo de Clash, né, que é um vídeo que a gente não faz há um tempão, então bora, eu vou fazer ela aqui pra Rita, que é a do clã, pra ela... Tô gravando, gravando, beleza, vou aqui, seleciono esse, não é o Deck de Epica não, esse aqui, pronto, fala pra ela, pronto, entrei nesse clã, gente, pera gente, eu já volto rapidinho, gente, voltei aqui pro vídeo e a Rita falou, salve galera, é... Voltei a gravar, colocar pra ela, beleza, vou aceitar a batalha, aguarda alguns segundos e beleza, vou lutar, que hoje eu tô com sangue no zóio! Eita! Não, 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 cancela, 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 não, cara! Não! Sai do Clash? Hum, entra no Clash! Vai, 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 vai! Eita, preu! Mas vamos lá, a gente já vai perder essa partida aqui. Eu não tô entendendo, mas não tá acontecendo, e alguém tá entendendo? Clash L bugou, minha internet tá fraca, internet ruim, mas sorte que não é de escada. Vai lá, bairro de goblins. Fúria! Hum, joguei errado. Porcaria, gente. Gente, quando essa partida acabar eu volto, beleza? Bom, gente, esse foi o resultado da batalha. Tudo é por causa da internet. Tomara que a Rita não tenha saído, por favor! Vamos mandar aqui, cara. Pelo amor de Deus, a internet tá muito ruim. Não sei como, velho. Rita saiu? Chama aqui Rita. Manda aí, Rita. É, gente, pelo jeito, a internet tá meio ruim. Eu vou chamar a batalha e tomar aquela aceite, velho. Pelo amor de Deus. Gente, hoje eu já postei um vídeo lá muito louco. Eu joguei uns quatro ou cinco jogos. Não sei, em um vídeo. Mas foi muito top. Recomendo que vocês assistam. Vai, 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 aquele gigante, aquele gigante! A gente não vai levar três coroas, né? Pelo amor de Deus, lógico que não. Vai, vai, vai. Vamos levar a torre. Beleza, levamos. Boa! Matou os esqueletos. Congelei! Perdei uma torre. Hum, quase. Quase, gente. Beleza, gente. Quase que a gente consegue. Mas não é sempre. Não é sempre. Beleza. Vamos puxar outra batida. Vamos lá. Vamos puxar. Chamar a rita. Dessa... Ah, vou aqui, sabe? Vou cancelar a batalha. Ah, não deu, gente. Beleza. Esse deck meu não faz tanto sentido. Vai, vai. Explode bomba. Beleza. A bruxa pelo menos sobreviveu. Porcaria. Não adiantou de muita coisa, não. Boa! Fala, galera do canal do gay. YouTube. Meu Deus, gente. Vocês têm que me mandar apoio. YouTube. Vocês têm que me dar dinheiro por causa disso. É um sacrifício, é YouTube. YouTuber. Você não tem noção como é que é difícil. Beleza. A gente vai dar um bom dano na torre. Mas não vamos levar. Pelo menos a gente deu um bom dano na torre. Gente, é uma coisa boa. Não, perdemos. Essa internet aqui nunca opera, hein. Hum... Boa! Os goblins deram muito dano. Lançador aqui. Congelou. Beleza. Gelo, gelo, gelo! Boa! Os queridinhos levaram a torre. Pelo jeito, torre. Vai, bruxa ali. Bruxa, bruxa. Porcaria, porcaria, porcaria. Perdemos a torre. Não, não, perdemos. É, quase perdemos. Vai, lançador. Vai, lançador. Ih, que burro. Lançador leva os esqueletos. Daê, molecada. Hum, porcaria. Mas não vamos perder três coroas, duas coroas, não. É, perdemos. Mas, beleza, gente. Vamos voltar, porque eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tá sendo meio difícil, por causa da internet, que não tá cooperando. Mas vamos lá. Vou falar aqui, ó. Rita, manda salve. Rita, manda salve. Salve. Rita, manda salve. Vamos ver se ela vai mandar. Eu coloquei ria, Rita. Salve, galera. Aí sim. Aí sim, beleza. Gente, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo. Quantos... Quantos... Quantos likes? Vamos ver, gente, se vocês conseguem bater essa meta que a Rita vai falar. Vou finalizar o vídeo. Quantos likes? Vamos ver se ela vai responder. Vamos ver quantos, 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 quantos... Quero que ela vai colocar o número gigante. Impossível. Impossível, gente. Vocês não vão bater 10 mil likes, não. Pelo jeito que tá no meu canal, vocês não vão bater. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Menor, Rita. Vamos, vamos, vamos. Menor. Vamos ver. Mil likes. Não, vamos colocar 10 likes. Tá propondo desafio. 10 likes, 10 likes. 10 likes. Vamos ver se vocês conseguem bater. Então, compartilha o vídeo. Deixa like. Se inscreve. Ativa o sininho. E... Fui. Tchau.